de vocês, levem esses livros para serem corrigidos. Ok, meus amores, não esqueçam de dar esse recadinho aos pais de vocês. O aviso já está lá na agenda, tá certo? E é isso, tá bom? Então, vamos lá. Vamos aqui fazer a nossa correção. Vocês lembram que ontem nós estudamos as palavras terminadas em AM, os verbos, no caso, e os terminados em A, O e o Tio, certo? A gente viu que quando o verbo está no passado, terminação em AM, no futuro, A, O, Tio, tá certo? Já foi divulgado para nós, professores, acredito que já está sendo divulgado, certo? É, Júlia, se seus pais não quiserem levar, por exemplo, se sua mãe quiser ir não levar, mas ela leva todos os livros, pode ser só sua mãe, tá certo? Ou seu pai, no caso. Ô, tia, tia, depois de corrigir, a gente vai pegar os livros, né? Depois da toda correção, vai pegar os livros, né? Então, vamos sim, vocês vão só levar o livro, a gente vai olhar, corrigir e devolver para vocês, viu? Vamos dar o visto, né? Olhar as tarefas feitas e vamos devolver esse livro a vocês no mesmo dia. Oi, Vitor. Pode falar, meu amor. Eu não fiz o dever de português, eu não fiz. Eu não fiz o dever de português, eu não fiz. Era para ter feito, né? Mas já que não fez, nós vamos corrigir agora, tá certo? Página 251. Todo mundo abrindo o livro na página 251. Vamos lá. Todo mundo aproveita esse momento para corrigir a atividade, tá certo, gente? Quem fez, quem não fez, certo? Todo mundo aproveita o momento para corrigir a tarefa. Vamos lá, página 251. Quem gostaria de ler a primeira questão? Pode ler, cara. Eu, tia. Passa as frases para o plural, substituindo-a por ã e A, nas palavras sublinhadas. Ela comprará... E aí? Como fica essa frase? Era para você substituir esse A acentuado por ã. Como fica a frase? Elas comprarão uma bola. Quando você coloca o verbo no plural, gente, toda a frase tem que ir para o plural. Ó, isso é João Pedro. Elas comprarão umas bolas. Por quê? Vamos aqui, eu vou ler sem colocar a frase toda no plural para vocês verem como fica essa incongordância. Elas comprarão uma bola. Fica com concordância? Elas comprarão uma bola? Não, né? Então, vocês vão acrescentar aí a frase toda no plural. Elas comprarão uma bola. Tá certo? Aí, vamos lá ao item B. Pode ler, Caio. Amanhã você vencerá. Como fica a frase? Amanhã vocês vencerão. Isso, gente. Amanhã vocês vencerão. Para quem está fazendo atividade, corrigindo agora, coloquem no chat, viu, gente? Porque o João Pedro, né? O João Pedro, Felipe, estão colocando aí as frases. Então, fica bem melhor para vocês olharem, né? E copiarem. Tá certo? Para não se atrasarem. Sei. Pode ler. Caio. Ele correrá com o garoto menor. Como fica? Eles correrão com os garotos menores. Perfeito. Eles correrão com os garotos menores. Perfeito, gente. Felipe, correto. Tá o verbo? Aí você... Olha, Felipe, se no seu livro você escreveu uma frase no plural. Tá certo? Ok. Item D. Pode ler. O capitão encontrará seu amigo. E aí, como é que fica? Os capitães encontrarão seus amigos. Só um minuto. Os capitães encontrarão seus amigos. Perfeito. Item E. Minha irmã comerá romã. E aí? Como é que fica? Minhas irmãs comerão romãs. Minhas irmãs comerão romãs. Perfeito. Perfeito. Próxima. Amanhã ele assistirá aos filmes. Como fica? Amanhã eles assistirão aos filmes. Amanhã eles assistirão aos filmes. Muito bem. Dois. Quem gostaria de ler a questão dois? Posso ler, tia? Complete an ou an. E depois copie. Eles corrigirão. Eles corrigirão. É corrigir. Tá certo? Eles corrigirão. Corriam. Eles corriam. Corriam. A M ou A O T. A M. A M. Muito bem. A M. Vamos lá. Próxima, Caíte. Eles tiveram. E aí? Esse tiveram. É como? É com a Alt. Alt. Tiveram. Tiveram. Eles tiveram. Estiveram. É com a A M. Ou a Alt. Eles tiveram. E aí? O que vocês acham? É com a Alt. 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 Tiveram. Com a A M. Isso mesmo. Tiveram. Depois. Próxima. O Acordão. O Acordão. Acordão. É cordão. 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 A gente usa pelo objeto. E aí? O Acordão. Alt. Alt. O Acordão. Aí vocês lembrem de copiar do lado, tá gente? Eles corriam. Eles tiveram. E o Acordão. Próxima palavra. O Coração. O Coração. E aí? O Coração com a Alt. A Alt. Exatamente. A Alt. Isso. Próxima. Eles pensam. Eles pensam. E aí? O que vocês acham? A M ou Alt? Eu acho A M, tia. A M. Eles pensam. Com A. Eu botei A M também. A M. Corre, gente. Acerte. Tem com A M. E a última? Eles vão. Eles vão. Tia. Pergunte aí. Tia. Ó, tia. Ô, Vitor. Eu ia perguntar aqui, ó. Qual é a penúltima aqui? Eles pensam. É com A Alt ou com A M? Com A M. Eles pensam. Com A M. Certo? Aí depois, deixa eu ver aqui, depois de pensam, é qual? Pensam com A M e depois vão. Com A Alt. Certo? Pronto, vou repetir a sequência. Primeiro, corriam. A M. Presta atenção, tá? Corriam. A M. Depois de corriam, tiveram. A M. Depois é cordão, né? A, O, tio. Depois, coração. A, O, tio. Depois é pensam, com A M. E depois é vão, com A, O e o tio. No A. Tá certo? Ok? Deu pra corrigir aí? Maria e Vitor? Tio. O O e o tio, é? Qual é, amor? Eles vão, é com A, O, O e o tio. Isso, isso, isso. A, O, O e o tio. Muito bem, gente. Vamos à nossa terceira questãozinha. Quem é que gostaria de ler essa questão? Pode ler, Maria. Pronto. É a Maria, Luísa, Luísa. Lê a terceira. E a outra, lê a quarta. Tá. Vamos lá. Complete a tabela com os verbos indicados na terceira pessoa do plural. Verbo, correr no presente do indicativo. Vamos fazer assim, ó. Maria, pode ler todos os verbos, certo? Eu vou pedir pra vocês irem dizendo a ordem. Quais são os verbos? Correr. O verbo. Brincar, sorrir, partir e fugir. Aí vamos fazer logo na sequência, tá bom? Verbo correr no presente do indicativo. Fica? Podem colocar também no chat, né? O João Pedro já colocou. Corre. Isso. No pretérito perfeito. Como é que fica? E aí? No pretérito perfeito. Correram com a ótima. Correram. Aí você... E no presente do indicativo, é qual? Qual? Vitor vai acompanhando o chat que também facilita, amor. Pra ti, tá certo? É correm. O presente. Tá bom? É correm, o pretérito. Correram e o futuro. Correram. Correram. Ó, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. No presente fica, correm. No pretérito, perfeito. Correram com a, m. No futuro, correrão. Por quê, tia? Porque vejam na questão que vocês têm que completar a tabela na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural é o quê? Eles, certo? Então é, eles correm, eles correram, eles correram, ok? Aí vamos aí. Brincar. Como fica o brincar no presente? Eles, lembrem que é na terceira pessoa do plural. Eles brincam. Eles, passado, pretérito, brincaram. E futuro, isso mesmo, João Pedro. Brincarão. Brincarão. Eles brincam, eles brincaram, eles brincarão. Uma dica pra vocês, gente. Todos os verbos vão seguir, né? Essa sequência. Tá bom? Vamos ver aí o sorrir. Como é que fica o sorrir? É no presente. Eles o quê? No presente? Isso, isso mesmo, João Pedro. Eles sorriem no pretérito. Eles sorriram e no futuro eles sorrirão. Gente, se alguém tem alguma dúvida, o colega de vocês está colocando tudo na ordem, direitinho aí no chat, tá certo? Se vocês não acompanharem na hora que eu falo, né? Porque é um pouquinho rápido. O partir, gente. Quero ver outras respostas também. Eles partem, eles partiram e eles partirão. Perfeito. Correto? E o fugir, como é que fica? Presente? Eles? E aí? Isso mesmo. Eles fogem, eles fugiram e eles fugirão. Ok, pessoal. Podemos passar para a próxima questão. Essa questão era bem tranquila. Porque talvez vocês não prestarão atenção no enunciado, tá certo? Mas está aí todo digitado no chat para vocês copiarem. Aí vamos para a quarta questão, certo? Maria Luíza, pode ler a quarta questão. Complete com um ou um as frases abaixo. Vamos lá. A. E tem A. Eles comeram uvas no pretérito perfeito do indicativo. E aí? Eles comeram uvas. E aí, gente? A M está dizendo o quê? No pretérito perfeito. A M ou a otio? A M. A M. A M. Por quê? Porque é no pretérito, certo? Sempre que é no pretérito, né? No passado, a gente usa o A M. Então, fica aí. Eles comeram com A M. B. Eles viajaram no futuro do presente. E aí? Eles viajaram ou eles viajaram? Viajaram. Acho que é o que vem. Viajaram. É o futuro, né? Eles viajaram. Então, viajaram. Ótimo. Ótimo. Muito bom. O interessante é vocês prestarem atenção que está entre parênteses. No final, entre os parênteses aí no final do item. Tá certo? Para vocês acertarem. Nascer. Nós temos aí o verbo jogar, certo? No pretérito perfeito. Vai ficar como a frase? Eles jogaram? Bola? Eles jogaram. Eles jogaram. Jó? Eles jogaram. Jogaram. No pretérito. Tá certo? Preste atenção aí no parênteses. Eles jogaram com A M. Deixa eu olhar aqui o chat. Pararam. Perfeito. D. Nós temos aí o verbo cantar, né? Na frase eles. Cantar. E tem a lacuna. Cantar. No futuro. E aí? No futuro. Eles cantarão. Eles cantarão. E aí? Esse cantarão. É com A M ou A Otil? A Otil. A Otil. A Otil. Estou observando aqui, tá? No chat. Quem está colocando no chat. Item E. Temos aí o verbo brincar, certo? E no futuro. Como é que fica aí? Os meninos brincaram? Brincaram? Ou brincaram? Brincaram. Os meninos brincaram. Na verdade, é com A Otil, mas não se lê, os meninos brincaram, tá certo? Quando tem o A Otil é futuro, então se lê como, meus amores? Os meninos brincaram, tá certo? Tomem cuidado, não só na hora da escrita, tá certo? Mas na hora de ler também. Quando vocês virem o AM, vocês vão lembrar, é pretérito, é passado. Brincaram. Futuro. Tem o A Otil, é futuro. Brincarão. Tá certo? Os meninos brincarão no sítio. F. As crianças. Aí tem aí o verbo comprar. É sorvete. Pretérito perfeito. As crianças compraram. Isso. As crianças compraram. Sim. Oi. A tia pode repetir a D, a E e a F, por favor? Posso sim, certo? Vou repetir todas, tá certo? Caso alguém não tenha feito. A, AM, B, A Otil, C, AM, D, A Otil, E, A Otil e F, AM. A Júlia colocou no chat, na ordem, tá certo? Ela colocou aí no chat a ordem correta, tá certo? Então, se vocês se confundirem, a Júlia colocou aí todas as terminações, tá certo? Vamos à questão número 5. Ainda estamos na 252, tá bom? Isso, Maria, vai. Vai até 253. Posso ler, tia? Quinta questão. A Maria Luísa tinha pedido para ler, a da outra turma. Vai ler, Maria Luísa. Aí depois você pode ler, tá certo? Tá. Maria Luísa, do quinto ano B. Ah, tá bom. Ok. Então, pode ler. Quem havia pedido. Agora, complete as praças de acordo com o seu entendimento. No passado, ou muitas vezes no presente, a terminação do verbo. Na terceira pessoa do plural é... E aí? No passado, né? No pretérito e no presente, algumas vezes tem que terminação... A M. A M. Isso mesmo, Wilson. Pode ler o restante da frase, Caio. No futuro, a terminação da terceira pessoa do plural é... E no futuro é... A O, tio. A O, tio. Isso, meninos. Muito bem. A O, tio. Certo? Então, a primeira lá com o nome 6 completo com a M. E a segunda com a O, tio. Sexta questão. Vamos lá, quem vai ler? Posso ler, tio? Sim. Coloque os verbos no futuro do presente do indicativo. Vamos lá. Pode ler os itens, Wilson. Eles cantarão. Eles cantarão. Eles cantarão. Cantarão. Não. É no... Ó. Vocês sempre, gente, tem que prestar atenção no que a questão pede. Olha o que a questão pede no futuro do presente do indicativo. Então, é eles o quê? Cantarão. Cantarão. Eles cantarão, né? Com a O, tio no final. Eu errei. Confunde, tia. A pessoa, na hora de falar, confunde. É. Confunde um pouquinho. Mas é só internalizar. Certo? B. Pode ler, Wilson. Eles dormir. E aí, gente? Eles dormirão. Eles dormirão. Com a O, tio. C. Eles dançar. E aí, como fica? No futuro? Eles dançarão. Eles dançarão. D. Eles beberão. Eles beberão. Eles beberão. Isso. Eles beberão. Certo? Todos aí com a O, tio. Os colegas de vocês colocaram no chat, caso alguém não tenha conseguido pegar na hora da correção. Certo? Aí, vamos aí à sétima questão. Ainda dá tempo. Quem pode ler a sétima? A sétima. Pode continuar, Hudson. Já que ninguém pediu, né? Tinha, patulado. Tinha, patulado. Tinha, patulado. Tinha, patulado. Tinha, oito. Tinha, caí. Vamos lá. Compreende as fases de acordo com o tempo verbal solicitado. Todos dançam essa música. Presente do indivíduo. A. 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 B. As moças protegerão seu rosto do sol no último domingo? Aí vocês já pedem esse pretérito, né? Como está pedindo aí o pretérito, fica a M. As moças protegeram seu rosto do sol. C. Os alunos poderão fazer o cartaz na próxima aula? Futuro. Poderão. 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 Com aula ativa? Poderão. Com aula ativa. B. Os nadadores ganharão a competição passada. Aí, aí, no... Ganharam. Ganharam. Pede pretérito. Ganharam. A. M. Tá certo? Item E. As cozinheiras colocam tempero na comida? Presente. Colocam. Presente. Colocam. Vou repetir aqui a ordem. Tá certo? Fica. A. A. M. B. A. M. C. A. Tio. E. A. M. E. A. M. Tá certo? É apenas o item C. Vocês vão colocar o A. Tio. Os outros itens todos são com A. M. Tá certo? Faltam ainda dois minutinhos pra minha aula acabar. Calma. Não se despeçam ainda. Oitava questão. Vamos começar a correção da oitava, tá? Vamos lá, Kaique. Começar. Complete o quadro conjugando os verbos na terceira pessoa do plural. Verbo, ouvir. Amanhã, ouvirão. Ontem, ouviram. Isso, gente. Próximo. Dançar. Amanhã, dançarão. Ontem, dançaram. Isso. Deixa eu só dar uma dica pra vocês, tá certo? Quando ele diz aí o amanhã, ele quer dizer futuro, certo? E quando ele diz ontem, ele quer dizer o quê? Pretérito. Então, esse quadro, essa coluna que tem amanhã, todos vão terminar em A, O, Tio. E essa coluna do ontem, todos vão terminar em A, M. Tá certo? Amanhã, gente, termina. É só de corrigir isso aí, tá certo? Se por acaso alguém não tiver conseguido fazer, vou explicar a atividade agora, certo? A atividade de vocês vai ser essa da 254, gente. Eu sei que essa atividade é uma produção de texto, mas eu achei essa atividade bem interessante, né? Bem divertida. Então, eu vou pedir pra vocês fazerem. Que é pra vocês criarem uma tirinha, tá certo? Tem a explicação bem direitinho aí na página 254, tá bom? Cada um vai criar sua tirinha. Vai ser bem divertido de fazer essa atividade. Tia, eu já tentei fazer uma tirinha antes, mas não deu muito certo. Mas vai dar certo hoje, né? Tá certo? Leia a página e tentem fazer, tá bom? Um beijo, meus amores. Tchau. Tchau, tia. Tchau. Beijo. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Tchau, gente. Tchau, tia. Tchau, tia. Até a próxima aula. Até sexta-feira. Até sexta-feira. Tchau, tia. Tchau. Até semana que vem. Tchau. Não, não. Valeu. 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 Tchau. 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 Tchau, Filipe, Eduard, Issa, tchau povo. E aí